Asteróide do tamanho de ônibus passará próximo da Terra. O início do ano de 2022 será marcado pela passagem de um grande asteroide próximo à Terra. Os cálculos da agência NASA fornecem pistas sobre seu grau de perigo. De acordo com a Agência Espacial Norte-Americana, o asteroide 2014-YE15, detectado pela primeira vez em 2014, vai passar pelas proximidades de nosso planeta à distância de cerca de 7 milhões e 400 mil quilômetros no dia 6 de janeiro. Enquanto a NASA considera potencialmente perigosos os objetos de tamanho superior a 50 metros, que se aproxima da Terra, a distâncias de pelo menos 7,5 milhões de quilômetros, o asteroide 2014-YE15, de 7 metros, do tamanho de um ônibus. Não é considerado uma ameaça grave. O final deste ano foi marcado por um perigo aparentemente maior passando no espaço. Um asteroide de aproximadamente 149 metros se aproximou muito mais da Terra, a 3 milhões e 540 mil quilômetros. Analisando esse número parece uma distância muito longa, mas em se tratando de distâncias espaciais, é uma distância curta. Os asteroides aparecem nas proximidades de nosso planeta a cada dois dias, e a NASA monitora seu movimento e atualiza regularmente uma lista das próximas cinco aproximações. Porém, isso não significa que esses objetos celestes devem ser ignorados. Mesmo os mais pequenos podem causar problemas. Em 2013, um asteroide de 20 metros explodiu acima da cidade russa de Chelyabinsk, liberando a energia equivalente a uma explosão nuclear. Na sequência disso, vários prédios foram danificados e cerca de 1.500 pessoas foram tratadas por lesões causadas pelos efeitos secundários da explosão. E um grupo de cientistas das agências espaciais dos Estados Unidos, NASA e Europa, ESA, realizou recentemente um exercício para estudar as opções para evitar o impacto de um asteroide com a Terra. E os resultados são preocupantes. Mesmo que a rocha fosse detectada com seis meses de antecedência, não haveria muito o que poderíamos fazer para evitar um desastre de grandes proporções. O exercício, que durou quatro dias, considera um asteroide hipotético chamado 2021 PDC, com tamanho entre 34 e 800 metros, detectado a 56,3 milhões de quilômetros de nós. A cada dia, os cientistas avançam algumas semanas no tempo e descobriam mais detalhes da ameaça, como o seu tamanho e trajetória. No primeiro dia, como exemplo, 19 de abril, o asteroide foi descoberto. Neste cenário, uma semana depois, os cientistas determinaram haver 5% da probabilidade de impacto, em 20 de outubro, seis meses após a descoberta. No segundo dia, a equipe avança para 2 de maio. Novas análises da trajetória mostram o 2021 PDC certamente irá atingir a Europa ou o norte da África. Começam os esforços para projetar uma missão que possa destruir o asteroide ou alterar sua trajetória. Mas os cientistas concluíram que tais missões não seriam capazes de decolar no curto espaço de tempo antes do impacto. Se confrontados com o cenário hipotético de 2021 PDC na vida real, Com a capacidade atual, não seríamos capazes de lançar qualquer espaçonave em tão pouco tempo, disseram participantes. Uma opção considerada foi detonar um explosivo nuclear próximo ao asteroide, na esperança de destruí-lo ou alterar sua rota. Enviar uma missão para disrupção nuclear poderia reduzir significativamente o risco de danos com o impacto, Disseram, mas não seria capaz de impedir que ele acontecesse. Um fator que complica esta opção é que, na janela de lançamento de uma missão nuclear, O asteroide ainda está fora do alcance de nossos radares. Com isso, os cientistas não são capazes de estimar com precisão seu tamanho e composição. Dados cruciais para determinar a eficácia de uma explosão. O terceiro dia do exercício avançou para 30 de junho. E a trajetória de 2021 PDC mostra uma rota de colisão com a Europa Oriental. O tamanho do asteroide finalmente é determinado. 160 metros, com margem de erro de 80 metros, para mais ou para menos. No quarto dia, uma semana antes do impacto, havia 99% de chance de que o asteroide atingisse a região da fronteira entre Alemanha, República Tcheca e Áustria. Cidades como Praga, República Tcheca, Viena, Áustria, Zagreb, Croácia estão na mira. A explosão liberaria tanta energia quanto uma bomba atômica de grande porte. Neste momento, tudo o que poderia ser feito seria evacuar a região do impacto quanto antes. Em última análise, esses exercícios ajudam a comunidade de defesa planetária a se comunicar entre si e com nossos governos para garantir que todos sejamos coordenados, caso uma ameaça de impacto potencial seja identificada no futuro. Informaram a defesa planetária da NASA, em comunicado à imprensa. O perigo é real, só não sabemos quando isso irá acontecer. Vamos torcer para que nunca aconteça. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sino de notificações, faça o seu comentário e até o próximo vídeo.